A época 2024-2025 arranca com a supertaça Cândido Oliveira, o Sporting volta ao sítio onde venceu a última supertaça diante do Braga, em Aveiro. Mas desta feita é um clássico diante do Futebol Clube do Porto e já tenho comigo o Mr. Rubén Amorim para olhar de certa forma para esta supertaça. Mr., antes de começarmos a olhar para a competição, nós falámos um pouco no fim do último jogo daquilo que era a preparação. Agora sim, termina a pré-época nitidamente. O que é que podemos dizer daquilo que foram estes dias? Deu para complementar aquilo que talvez faltava nesta pré-temporada? Acima de tudo é importante ver que a equipa não mudou muito, ou seja, a concentração do treino, o stress, maior stress ou não. Obviamente que a competição muda as coisas, mas eles mantiveram o mesmo comportamento que tinham no estágio e isso é bom, porque eles tinham uma concentração alta, melhoraram, foram melhorando ao longo do tempo e a competição não os deixou nervosos, deixou um bocadinho mais focados e, portanto, isso é sempre um bom sinal. Mantivemos, digamos assim, a nossa ideia que é ganhar títulos. Os níveis aumentam, principalmente depois daquilo que foi a boa exibição no troféu cinco vilinhos? Sim, também sabemos que esses jogos particulares são diferentes, a competição é diferente. Também o momento da equipa espanhola, neste caso, estava num patamar físico abaixo de nós e nós correspondemos muito bem. Mas preparámos todas as nuances do jogo e estamos preparados para a Supertace. Antes de falarmos desta equipa do Porto e da Supertace em si, perguntar se têm muitas dores de cabeça positivas, também por aquilo que foram as soluções apresentadas, o ministro testou ali algumas coisas ao longo dos jogos, dos sete jogos. Ficou com essas dores de cabeça positivas para qualquer 11 que entre em jogo em Aveiro, seja o melhor 11 do Sport? Sim, se já o tinha há quatro anos, eu acho que nesse aspecto melhorámos muito. A nossa equipa tem melhorado nas soluções, também realçar a forma como os miúdos da formação chegam à equipa principal. Chegam já num patamar físico onde não sentem e depois damos estas nuances que eles já tiveram de excelentes treinadores que tiveram. E, portanto, isso cada vez mais ajuda-nos a manter alguns jogadores, também a não ter que ir buscar sempre muitos jogadores todos os anos, porque temos talento em casa e, portanto, eu diria que sim, tenho boas dores de cabeça. Vai ser difícil, mas já tenho uma ideia do 11. Estrelhando agora para o Porto, muda assim tanta coisa na equipa do Futebol Clube do Porto, apesar da mudança da equipa técnica, muda muita coisa nesta equipa? Acho que é difícil também mudar de um momento para o outro, tirar muito da identidade que é... Porque o treinador confundia-se um bocadinho com o clube, a forma de estar, a forma como encarava a competição e isso é uma coisa boa que vai lá ficar. Agora, há nuances diferentes e o Vítor Bruno está a pôr o seu dedo na equipa e isso nota-se na forma como joga, na forma também como pressiona, há algumas dúvidas como vão jogar, mas os posicionamentos ofensivos, eu diria que têm alguma diferença. Portanto, eu acho que o Porto sabe melhor como é que nós vamos atuar do que nós sabemos sobre o Porto, mas sabemos que é uma grande equipa, que nos ganhou na final da taça e nós ainda não esquecemos isso. Isso na memória, ministro, há esse sentimento inagredoso de maior parte destes jogadores perante aquilo que foi essa final da taça. Tem que estar e temos que ter noção que temos que ser competitivos até ao fim e isso passa muito por ter 11 jogadores em campo e, portanto, essas pequenas coisas têm que ficar porque nós queremos um resultado diferente. O ministro falou-se muito o ano passado e o ministro falou muito da importância de ganhar troféus, de ter épocas a ganhar esses troféus. Começar uma época a vencer um troféu, que importância é que tem também para o desenrolar daquilo que depois segue de campeonato, Liga dos Campeões e as taças? Obviamente que é sempre, vamos com outra confiança, mas não altera muito, porque ganhe-se ou não a fome de vencer títulos, a importância de vencer títulos vai ser sempre igual. Agora, obviamente que é mais um título para o clube, dá-nos uma força extra, mas eu diria que ganhando ou não a responsabilidade é a mesma e não podemos dizer já ganhámos um título neste ano e fomos campeões o ano passado e esse tipo de relaxamento acho que já ultrapassámos essa fase. Portanto, é sempre bom ganhar, queremos ganhar, mas depois os outros títulos são tão ou mais importantes, quer se ganhe, quer se perca. O final é com os adeptos, sem dúvida, a Aveiro vai ter a lutação por parte dos do Sporting completamente lutada, o que é que podemos esperar também desse apoio e o Míster disse já no Troféu Cinco Violinos que iria ser mais importante, mesmo para os jovens, iria ser cada vez mais importante aquela força que vem de fora? Eu acho que foi muito notório, acho que toda a gente também falou nisso, na força que os adeptos nos dão, nos bons e nos maus momentos. E isso, nós provámos o ano passado, não me canso de dizer, eu espero o mesmo apoio que tivemos com o Vizela, depois de um, que foi o primeiro jogo da época passada, neste ano vamos lutar por um título, mas vinhamos de uma época muito má, tivemos o estádio cheio, apoiámos-nos até ao último segundo e foi quando marcámos o golo, e portanto eu espero o mesmo dos nossos adeptos, é mais um jogador em campo. Muito obrigado por esta análise então à Sporting TV, daquilo que será a supertaça Cândido de Oliveira, essa supertaça que o Sporting tem sempre esse condimento extra, em jogos diante do Futebol Clube Porto, em clássicos o Sporting conseguiu trazer sempre para o Museu Sporting a supertaça. Vamos ver se a Aveiro volta a ser de bons aros para o Sporting com Portugal, em 2021 foi, com conquista diante do Braga, veremos se em 2024 volta a ser um momento, um palco de conquista a verde e branco, o clássico entre Sporting e Futebol Clube Porto, será este sábado, também entre as duas equipas, às 20h15.